O mercado de gestão de resíduos sólidos urbanos, RSU, apresenta boas oportunidades para as empresas de micro e pequeno porte que querem se desenvolver no Brasil. Em 2019, o segmento movimentou cerca de 28 bilhões de reais, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp. Até 2050, a expectativa é de crescimento de 50% na geração de resíduos, o que abre espaço para a entrada de negócios voltados para o reaproveitamento do lixo. O presidente da Abrelp, Carlos Silva Filho, afirmou que o mercado de gestão de resíduos sólidos ainda está em fase inicial em termos de movimentação financeira. Ainda temos uma grande proporção de práticas inadequadas que precisam ser regularizadas, então fomentando aí um mercado. Temos índices reduzidos de reciclagem, podem ser ampliados, e ainda não temos iniciativas em escala comercial para uma série de outras frentes. Temos, sim, um potencial considerável de crescimento deste mercado nos próximos anos. Atualmente, mais de 13 mil micro e pequenas empresas atuam na cadeia de gestão de RSU, segundo a Abrelp. No entanto, como nas regiões norte e nordeste há menor índice de coleta, há também mais espaço para o surgimento de novas iniciativas. A gama de atividades para quem deseja empreender a partir do lixo é vasta, explica Ellen Camargo de Almeida, analista do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Quando analisamos o panorama de como os resíduos sólidos estão sendo utilizados como matéria-prima para as empresas, a gente ainda vê que tem muito potencial a ser explorado. Na última década, o número de empregos diretos no setor de gestão de resíduos sólidos passou de 284 mil para 332 mil postos de trabalho. Reportagem Felipe Moura Abrelp. Abrelp.